Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro, se você é novo, ajude o canal com a sua inscrição, curtindo esse vídeo ou compartilhando, se você já é inscrito, seja muito bem-vindo outra vez e também nos ajude aí compartilhando esse vídeo e curtindo, beleza? Bom, do último vídeo eu passei aqui uma maneira da gente começar, da gente passar a usar para atualizar o sistema quando na versão corrente e sem ter dores de cabeça, eu acho que é recomendável até na versão estável, porque nunca se sabe quando vai entrar um pacote importante mesmo sendo uma versão estável do nosso sistema, beleza? Hoje eu quero abordar um outro ponto, também mais puxado para a galera que é iniciante aí, que é o fato da questão de não querer gastar muito tempo compilando pacote, né? Querendo ou não, o Slackware é um, a gente pode se dizer que ele é um sistema source-based, ou seja, ele é baseado em fonte, códigos fontes, acredito que seja até mesmo correto falar que os pacotes para Slackware nada mais é do que um amontoado de arquivos onde quando instalado ele praticamente vai ser alocado nos seus devidos lugares para que o sistema possa enxergá-lo e a partir daí pode se dizer que eles estão instalados, tá? Mas também existe uma maneira, sempre existe uma maneira de fazer as coisas de um jeito mais fácil, tá? Então qual que é o problema que essa galera nova sempre bate na tecla, né? Na mesma tecla sempre, qual que é? Como que eu posso facilitar a instalação dos pacotes do Slack Build? Como eu posso automatizar, como eu posso resolver as dependências do Slack Build? A gente tem ferramentas como SLPKG, SBO-PKG, né? Só que ela, eu já cheguei até a usar um tempo, só que elas não funcionam em 100% do caso, né? Vai ter casos que não vai funcionar, você vai ter que ver aonde que a ferramenta não conseguiu gerenciar o pacote, pegar aquele pacote, fazer manualmente, depois você tentar rodar a ferramenta para ver se a partir dali as outras ela consegue. Então, às vezes acaba sendo trabalhoso do mesmo jeito, né? Às vezes não, depende muito de caso para caso, tá? E tem gente ainda que fala assim, nossa, tem muita coisa demorada para compilar, como por exemplo o VLC. Gente, tem muito pacote pronto, é só você baixar e pôr no seu sistema, tá? Então hoje o que eu quero passar para vocês é uma maneira de potencializar o Slack PKG, de tal maneira que vocês vão poder mudar algumas coisas interessantes, ou atribuir algumas coisas interessantes. Existe uma ferramenta que eu gosto de dizer que é um patch, né? Porque nada mais, não muda a estrutura do Slack PKG de forma agressiva, ele apenas acrescenta algumas coisas. Então eu acho que é correto dizer que ele é um patch, que é o Slack PKG Plus. Que, deixa eu ver se o áudio não está estourado, eu acho que não. Que de certo modo ele vai atuar como um patch, atribuindo ao Slack PKG um pouco mais de poder e coisas interessantes. Vamos lá. Eu vou colocar Slack PKG Plus. Vou digitar aqui o Slack PKG Plus. Vamos pesquisar aqui no Google, vamos ver o que a gente consegue achar. Aqui ó, a gente tem bastante coisa. Eu lembro que tinha um, aqui ó, SourceForge. Vamos baixar pelo SourceForge, já está escrito ali SourceForge.com. Se você quiser o link é HTTPS, dois pontos, barra, barra, SourceForge.net, barra, Projects, né? Projetos em inglês, barra Slack PKG Plus, barra, aí você vai ter aqui, né? Acredito que esse aqui é o site que eu geralmente baixava, né? Vamos vir aqui em Files. Acredito que aqui a gente vai poder ver todas as opções. Ah, então tem todas as opções aqui. O interessante, ó, com o Slack PKG Plus, ó, ele é no Art, ou seja, ele não tem uma arquitetura para poder funcionar. Ah, você basta baixar e instalar. Tanto é que as versões anteriores aqui, ó, praticamente ninguém usou, né? É uma ou outra que teve um download aqui, talvez a pessoa quis baixar por qualquer razão que seja. Mas a mais popular mesmo é essa última aqui, né? Então é ela que a gente vai baixar, ó. Ela está em TXZ, vamos clicar nela. A gente vai para esse link aqui, vamos esperar ali alguns segundinhos para poder baixar. Vou fazer todo esse processo aqui, porque tem gente que, mesmo nesses processos mais básicos, eles se perdem, porque talvez, sei lá, né? Então eu vou clicar aqui para salvar. Vou clicar para salvar. Beleza. Ele foi salvo aqui na minha pasta de downloads. Então eu vou abrir aqui um terminal. Um emulador de terminal, né? Não é um terminal, é um emulador de terminal. Então vamos lá, ó. Sudo install pkg. Está dentro de downloads, né? Slack pkg plus, tá? Então está ali bonitinho. No meu caso eu uso sudo. Se você não usa, você pode logar com o root aí, né? E uma curiosidade, quando a gente usa o install pkg e direciona para esse comando, um pacote, a gente está usando o pkg plus, tá? Então deixa eu colocar minha senha aqui. Vamos lá fazer a instalação. E está instalado, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um cd barra ietc, slack pkg. Um dentro de slack pkg aqui. Deixa eu ver se ele funciona direitinho, né? Ó, agora aqui dentro a gente tem algumas coisas, como por exemplo, o slack pkg plus ponto conf, tá? Uma curiosidade, se você, é... Vamos imaginar que você não queira receber atualizações de kernel, ou você quer barrar algumas coisas para não... Para o seu sistema não ficar abaixando, ou qualquer coisa que seja, né? Se a gente abrir aqui o blacklist, ó, esse arquivo... Aqui ele tem toda uma explicação, tá vendo? Onde ele pode te ajudar, como usar e tudo mais. E aqui ele tem até as opções do kernel. Caso você não queira que o kernel receba atualizações, se você quer usar sempre a mesma, é só você descomentar, né? Você pode vir aqui, ó, deletar, né? Agora, deixa eu só... Opa! Pronto. Agora, tudo que for referente a kernel-generic, HUD, models ou source, ele não vai atualizar, tá? Ele não vai aparecer no slack pkg. Eu deixei apenas aqui o sbo, porque... Às vezes você vai atualizar o sistema, ele adultera alguma coisa do... Algum pacote do slack build e acaba ferrando alguma coisa. Então, eu gosto de deixar ele descomentado ali, para que ele não atualize nada que for referente à tag sbo. Beleza? Isso aqui é só uma curiosidadezinha. Deixa eu sair aqui. Então, agora a gente vai para esse slack pkg plus, ó. Vamos dar um vinho, slack pkg plus. Aqui tem várias outras configurações que a gente pode fazer, né? Que vai dar ali mais... Mais beleza para o nosso slack pkg. Se você gosta de usar o... Até me fugiu agora da cabeça, é... Fugiu da cabeça, mas o pacote lá para a gente colocar... Aqui, ó, multilibre. Se você gosta de usar o pacote multilibre, Se você mudar esse off aqui, nessa parte aqui, para on, Você vai receber atualizações de pacote 32 bits também, tá? Ou receber pacotes para instalação. Aqui ele dá sempre uma explicação, né? É só você ler tudo bonitinho, tá? É só você ler ali com calma. Se você não sabe ler inglês, você pode abrir uma página do navegador do lado e copiando e traduzindo. Não tem nada de muito mistério, tá? Eu só estou dando uma sapeada assim por cima para ver se você acha alguma coisa legal para a gente já mexer. Mas eu acho que... Aqui, ó, nessa parte... Deixa eu aumentar esse arquivo. Aqui, ó, nessa parte... Cadê? Aqui, ó, nessa parte aqui, ele já está entrando na questão de prioridade em pacotes, né? Então, ele está falando aqui, ó, se você tiver dois ou mais repositórios contendo pacotes, você pode especificar e tudo mais, né? Então, vamos lá. Aqui ele está explicando mais ou menos como que é assim, tá? Assim... Tá, então aqui, ó, ele dá alguns exemplos, né? O pkg priority, aqui, por exemplo, aqui dentro, a gente pode colocar... Seguindo esse exemplo aqui, a gente está dizendo que o repositório restricted e o pacote vlc, ele tem mais prioridade, tá? Ou aqui, no caso do myrepple, que no caso aqui pode ser uma variável, alguma coisa do tipo. Aqui ele está falando se você tiver dois ou mais repositórios que você precisa dar prioridade, ele vai... Ele está dando um exemplo aqui, ó, o restricted, né? Como aqui em cima, e o myrepple, que seria o meu repositório, algo do tipo, né? Aqui ele está dizendo aqui, ó, se você deseja instalar o ktal, que seria o repositório pro kde, né? Aí ele diz aqui, ó, pra você colocar o ktal como prioridade. Então, aqui é questão de dar prioridade pra alguns repositórios, tá? Isso aqui é uma coisa importante, porque... Vamos supor que você coloque aí algum repositório de algum... Que corriqueiramente coloca pacote slackbuild e é recompilado. E algum desses pacotes, com certeza, eles vão ter versões mais atuais do que o seu sistema. Principalmente se você estiver usando o estável. Pode ocorrer, e não é difícil, de que ele dê prioridade pra algum desses pacotes mais atuais e ocorra a quebra do seu sistema, tá? Então, é importante você ler tudo isso daqui, ver como isso aqui de fato funciona e montar tudo bonitinho pra evitar problema. Eu estou falando dessa parte aqui em específico, porque isso aqui gera bastante problema pra quem não tem conhecimento sobre como que funciona o slackpkg, como contornar algumas possíveis avarias no seu sistema se você fizer algumas adulterações, alguns scripts, algumas outras coisas, tá bom? Então, isso aqui é uma parada importante. Aqui, neste caso, ó, ele já veio por padrão uma tag priority off, ou seja, eu não estou usando essa parte de tag priority. Então, não estou tendo... não está funcionando aqui. Beleza, aqui embaixo, ó, olha só, aqui ele está dizendo pra gente, ó, liste os repositórios que você deseja usar, tá? Então, ele já está falando aqui, ó, lembre-se de usar o slackpkgupdate se você modificar, se você modificar alguma linha, né? Se você modificar esta linha, no caso, essa daqui, ó. Aqui em cima ele está dando um outro exemplo aqui, tá? Aqui entra a parte de definição de espelhos, ou seja, definição de repositórios, definição de onde vão vir os programas, tá bom? E aqui é uma definição muito bem... é muito simples, não tem nada de... Meu Deus, nossa, que coisa horrível de se fazer. Ele é tudo muito bem explicado, ó, definindo os espelhos, tá? Ele está falando pra você descomentar um ou mais espelhos, relembrando de adicionar Rappo Plus. Ah, ele faz uma anotação sobre GPG, né? Depois de adicionar ou renomear algum repositório, você precisa executar o slackpkgupdate. GPG, a gente vai fazer isso daí. Como repositórios do tipo Salix, ele tem algum... Enfim, tem bastante coisas aqui interessantes, tá? Aqui vem várias listas de repositórios, isso aqui eu acho muito bacana pra você não ficar aí, né? Igual um doido correndo atrás de... na internet. Uma coisa que eu acho importante falar neste momento é que alguns desses espelhos, eles podem existir, podem passar por algum momento aí de manutenção, alguma coisa do tipo, que eles passam a não ficar funcionando. de uma época que eu estava querendo usar o Slackware pra simplesmente todo tipo de trabalho que me aparecia, então eu precisava de facilitação em instalar alguns pacotes. Eu estava fazendo o uso do... Deixa eu achar ele aqui, que eu não me lembro o nome. Aqui, ó, Slack Only. O Slack Only, ele trabalha com base nos pacotes do Slack Build. Então, tudo que você instalar dele é um Slack Build, tá? Claro que já compilado pra você poder fazer funcionar. Eu usava muito ele e teve um dia que ele parou de funcionar porque parece que ficou fora do ar ou estava passando por alguma manutenção de servidor, não sei. E aí eu fiquei uns dois dias sem o pacote dele, e foi uma... Nossa, foi até que caótico pra mim, mas... Tudo bem. Vamos pro que interessa, né? Opa! E eu quero adicionar, então, alguns pacotes, como, por exemplo... Deixa eu ver os exemplos que eles já têm aqui. Ó, aqui a gente tem o Slack, que se você lê aqui, é claramente o repositório do Slackware, né? Só que nesse caso aqui é o do 14.2. Tem esse Restricted, que ele é do Alien, olha só. Deixa eu ver... Pacote Restricted do 14.2. Tem esse AlienBob aqui, que ele vai ter os pacotes do... Né? Mas eu acredito que se a gente descer um pouco aqui, a gente consegue mudar pro Current. Deixa eu ver, ó. O AlienBob, ó, ele tem Current, tá vendo? Vamos ver o Restricted. O Restricted também tem, ó. Eu vou ensinar vocês como que... O que representa esses repositórios aqui, porque ele é meio confuso pra quem bate o olho a primeira vez. Então, sempre quando vocês vão ver qual repositório que vocês querem, veja se ele tem a opção de configurar correspondente à sua versão de Slackware, tá? Então, eu vou usar... Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Eu vou usar o AlienBob, eu vou usar esse Restricted, eu vou usar... Ó, o Slack, ele não tem o... do... do... do corrente, tá? Ahn... Deixa eu ver o que mais... Tem coisa do Microlinux aqui, ó. Ó, Slack only eu vou usar. Salix eu não vou, porque o Salix ali não trabalha com versão Corrente, né? Então, como que a gente vai usar o que a gente tem aqui, ó? Eu vou pegar isso daqui, ó. Esses aqui, eu vou... Eu vou descomentar esse do... do AlienBob. Vou descomentar esse do Restricted, que eu sei que tem pra... é... pra... corrente. E desses aqui é só. O SlackPKG Plus eu vou deixar porque... Ahn... Pra atualizar o SlackPKG Plus, tá? Muito bem. Então, como que a gente vai fazer isso daqui, ó? A gente tem esse Repo Plus aqui, que ele já tem... já tem esse SlackPKG Plus aqui. Se eu quiser criar um novo, como que a gente faria? Opa! Deixa eu... Tô fazendo caquinha aqui. Como que eu faria aqui, então? Eu teria que digitar aqui, ó. Oh, meu Deus! Eu tô... Tô viajando bonito aqui. O Cristo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou até... Vou fazer um comentário aqui, ó. Meus repositórios do SlackPKG Mais. Beleza? Então, agora eu vou fazer a configuração do que eu quero. Então, eu digito aqui, ó. Repo Plus. Tá? Ficou amarelinho. Isso é bacana. Vou tirar do Caps Lock. Então, igual. Vou colocar dentro de parênteses aqui, tá? Por padrão, deixe sempre um espaço antes e depois do parênteses, tá? Então, vamos lá. Quais são os repositórios que eu estou usando? AlienBob. Vou digitar ali, AlienBob. Qual que é o outro? O restricted. O outro é o SlackPKG Plus, mas não acredito que eu vou precisar colocar ali, né? Não, eu vou sim. SlackPKG Plus, tá bom? E falta agora o do... Qual que é o nome do outro que eu esqueci? Do SlackOnly, beleza? Então, agora a gente vai configurar o repositório do SlackOnly, porque ele não tem aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai configurar ele. Vocês vão ver como que a gente pega um repositório dali e a gente pode editar. Então, eu vou vir aqui no caso do Vim, tá? Eu vou atrás do SlackOnly aqui. Cadê você? Aqui, ó. SlackOnly. Vou dar um Shift V. Copiei minha linha inteira. Vou dar um Y aqui de Yank, né? E eu vou vir aqui embaixo. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou digitar aqui, ó. Espelhos personalizados. Por mim. Beleza? E agora eu vou dar um P aqui de Paste. Pronto. O meu negócio tá aqui. Agora não tem segredo. A gente precisa apenas fazer uma parada bem simples. Deixa eu descomentar isso daqui. Ó. O que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar o quê? O Mirror Plus. Certo? Mirror Plus. Aí eu preciso passar aqui o colchete, né? E aqui dentro, como string, eu tenho que passar o nome do meu repositório. Então, o que que é? É o SlackOnly. Opa. É porque tá com caps lock, né? Então, eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar ele aqui. Deixa eu deletar essa linha de trás aqui. Beleza. Então, agora, essa daqui vai ser a tag do meu repositório, do meu, do espelho que eu tô adicionando. Essas linhas aqui eu vou apagar. Aqui eu vou substituir esse espaço em branco por um igual. É só vocês verem aqui, ó. Como que é nos debaixo, tá? Então, aqui vem a parte do link, ó. Package, SlackOnly, .com, Pub, Plug, Package. E aqui, ó. Vocês vão ver, ó. 14.1, 14.2, Cunt e essa bagunça aqui. Aqui, na verdade, vocês vão colocar a versão que vocês vão usar. Então, por exemplo, eu vou apagar tudo isso daqui. E aqui, corrente. Então, eu vou tirar o mouse da frente, eu vou apagar esse negócio aqui. Vou deixar o traço e vou apagar esse aqui. Agora, eu tenho o x86, x86, underline 64. Então, eu sei muito bem que eu quero usar 64, então eu apago até o x86, underline 64. Tem esse negócio aqui também. Beleza. Então, agora eu já criei aqui um novo espelho e agora eu posso adicionar esse espelho aqui, ó. Então, Slack. SlackOnly. Agora eu tenho os espelhos que eu vou usar. O Helen Bob, o Stricted, SlackPKG Plus e o SlackOnly. Agora eu só preciso ver se todos estão de acordo com o repositório para o corrente. O Helen Bob não está, o Stricted não está. Então, vamos lá no Helen Bob, vamos ver como que ele está aqui, ó. Aqui, ó. Helen Bob, ele... Aqui, ó, corrente. Então, deixa eu dar um... Um Y para copiar. Ah, cadê ele? Então, eu só vou trocar essa parte aqui, ó. Ih, meu Deus. Deixa eu selecionar, dar um P aqui. É, não funcionou. Então, deixa eu deletar isso daqui. De estar... Corrente, né? Então, aqui no caso, eu desci lá só para dar uma olhada mesmo para vocês verem, mas aqui no caso é só mudar de 14.2 para corrente. Se você já usa o 14.2, você não tem necessidade de fazer isso aqui. Então, o meu Stricted está por corrente, o meu Helen Bob está corrente, o meu Slack Only está corrente. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem só o do Slack Package Plus, mas isso aí é indiferente. Deixa eu ver... É, é indiferente. Então, é isso. Se vocês quiserem usar mais alguns pacotes ou qualquer outra coisa que seja, eu vou usar só esses aqui, tá? Terminado de configurar, o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, a gente precisa salvar o nosso arquivo. Vixe, eu acho que eu fiz... Eu abri como escrita, né? Deixa eu parar aqui para refazer tudo isso aqui como sudo, senão já volto, peraí. Muito bem, já refiz aqui, né? Então, agora a gente pode... Estou na outra tela. Então, agora a gente pode dar um save aqui. Beleza, então agora a gente vai fazer as dicas que foram passadas para a gente pelo arquivo de configuração lá, né? Então, Slack PKG. Update. GPG. Beleza? Então, aqui ó, um avisozinho ali bacana. Você está usando o Slack PKG Plus na versão 1.7.0, né? Com o Slackware 15. Olha só, isso aqui é interessante. Aqui ele está falando que a gente está com o Slackware 15, mas se eu abrir um outro terminal e fazer um NeoFET aqui, ó. Ele ainda prevalece... É... Oh, meu Deus. Ainda prevalece como 14.2 e pós-14.2 corrente, né? Só uma curiosidade aí. Então, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu dar um clear. Então, você está usando com a versão 15, né? Ela não é suportada pela versão 15, não sei o que, não sei o que, apenas pela versão 14.2, tá? Ele está dizendo que... Resumindo, ele está dizendo que a gente tem que usar a versão 1.7.1. De qualquer forma, vamos ver se ele não vai atualizar aí, né? Porque a gente colocou para atualizar, né? Até mesmo porque lá a gente não achou esse... A gente pode até, depois de fazer tudo funcionar, a gente procurar essa versão aqui. Então, ele está dizendo aqui para a gente, ó... Fazer um replace aqui, ó, de Slack PKG Plus, né? Olha só, ele já está dando a dica para a gente aqui, ó. Tirar do Slack PKG Plus de 1.7 para Slack PKG Plus 15. Olha só. E ele já fala para a gente aqui, ó. Usar o Slack PKG Update, Slack PKG Upgrade. Beleza? Então, vamos lá. Então, já vamos pegar aqui, ó. Vamos lá de novo. Deixa eu dar um Clear. Ó, agora ele ainda está mantendo aquilo lá. Ele vai dar... Deixa eu ver, a gente tem que usar o... Calma aí. Slack PKG Update, depois Slack PKG Upgrade. Eu não sei se ele vai atualizar, mas tudo bem. Update. Dois vezes comercial, Slack PKG. É por isso que é bom vocês lerem as coisas, tá? Claro que ninguém é obrigado a aprender inglês. Mas sempre que aparecer uma mensagem, assim, com três exclamações, warning em maiúscula e mais três exclamações, cara... Para o que você está fazendo para ler, traduzo pelo Google Translator, que não tem jeito, né? E aqui a gente vai fazer um Slack PKG Upgrade, Slack PKG Mais, tá? Então, vamos botar para funcionar isso aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Acho que sim. E agora eu vou... Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Agora eu vou fazer a atualização tudo. Eu vou cortar essa parte pelo simples fato que isso aqui vai demorar um pouco, né? Então, independente do quanto demorar, eu vou dar um corte aqui. E aí, vocês vão ver a parada não tão grande, né? Então, deixa eu dar uma pausa aqui e já volto. Muito bem, voltei aqui, né? Então, vamos ver o que se sucede aqui, né? Tá. Vamos ver o que está acontecendo. Ele está baixando aqui alguns arquivos que são os manifest, né? Beleza. Ó, deu uns fatais aqui, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Repositório Restricted, ele falhou em fazer o checksum, né? Nossa, meu nariz está... Tem muita alergia, cara. Espera aí, deixa eu dar um espirro aqui. Nossa, só deu um espirrão aqui que minha cabeça está até doendo agora. Tá. Então, aqui ele basicamente não conseguiu fazer o checksum do Restricted, do Ellen Bob, do Slack Only e é isso aí, tá? Beleza. Então, ele falou aqui, ele já deu mais warning aqui. Ele está dizendo que um ou mais erros ocorreram enquanto o Slack PKG estava sendo executado, tá? É a questão da chave GPG, né? Então, ele está falando aqui que apenas root pode fazer instalações, atualizações ou remover pacote. Por favor, log como root, né? Eu vou fazer um teste, eu vou rodar de novo o mesmo comando para ver se ele vai... Ó, ele vai reclamar de novo aqui, né? Então, deixa eu cancelar. Falando nisso, eu vou usar aqui o su root, né? Tem gente que não sabe a diferença, o que é esse su root. Su basicamente é switch user, né? Só que, por exemplo, como eu só tenho... Vamos supor que você tenha o seu único usuário e o root. Eu posso usar o su, né? Que é switch user. Tô como root. Só que se eu tiver mais de um... Mais de um... Como posso explicar? Mais de um usuário, eu preciso especificar qual usuário que eu vou, né? Então, su de switch user, root. Então, eu vou mudar para o root. Aí eu peço, ele me pede a senha do root. Belezinha, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tentar fazer um... Eu tô usando o... O... O meu... Ai, meu Deus. O externo, deixa eu ver se o meu script para fazer o ctrl-c e o ctrl-v funcionam, né? Deixa eu dar um ctrl-shift-v. Não. Shift-insert. É, de um jeito estranho, funcionou, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, slack-pkg, update e o slack-pkg upgrade, slack-pkg plus. Então, vamos rodar. Ele ainda vai dar aquele warning, porque possivelmente ele não sofreu o upgrade, né? Então, vamos deixar aí fazendo esse processo de novo. Vou fazer outro corte e vamos ver se agora, de fato, ele vai. É bom que aconteça esse zerrinho aí, porque às vezes a gente faz aqui em vídeo e... E tudo... Nossa, parece lindo, né? Aí o cara vai fazendo que na casa não funciona e o cara fica desesperadão, né? Mas beleza, deixa eu dar um corte rapidinho aqui. Forte, bora lá. Então, agora aqui pra gente, como a gente usou o upgrade e especificou qual pacote nós queremos atualizar, ele trouxe aqui pra gente o slack-pkg plus na sua versão 1.7.2. Olha só que legal. Agora você sabe como atualizar o slack-pkg plus. Caso você pegue uma versão desatualizada assim como... Como eu. Beleza, vamos botar pra atualizar aqui. Tá gravando, tá gravando, tá piscando, tá gravando. Então, ele vai fazer a substituição aqui do nosso pacote. E a partir de hoje não teremos mais aquele... Meu Deus, nossa, a sua versão está desapropriada para a sua versão, né? Basicamente é isso. Não sei se ele vai demorar pra fazer isso aqui. Eu vou fazer um cortezinho. Belezinha. Então, aqui ele já chegou nessa parte aqui onde ele... Isso aqui vocês já viram já, né? Isso aqui vocês já estão habituados. Já falei disso daqui no outro vídeo. Vamos dar um enter aqui, cá. Beleza, atualizamos o nosso slack-pkg plus. Então, vamos dar um clear aqui. E agora a gente pode usar... Deixa eu tirar da tela ali, na ponta de cima ali. Que eu acho que fica meio esquisito. Deixa eu deixar assim. Esse daqui... Deixa eu dar um... Fechar você. Beleza. Clear. Opa. Clear, tá. Agora a gente pode rodar um... O slack-pkg. Update. O gpg. A gente já usou o update mesmo, né? Então, o update gpg. Ó, ele já não deu aquela reclamação pra gente. Então, já tá tudo de acordo. Ele vai baixar ali o gpg de tudo. Tá tudo adicionado. Bolitinho. Beleza. Agora a gente pode fazer um clear aqui. Vamos... Bom, eu não tenho vlc, né? Então, which vlc. Eu não tenho ele instalado em nenhum diretório. Então, vamos usar um... Um slack-pkg install vlc. Ó, ele tá falando que tá faltando ainda fazer o update. Então, vamos dar um slack-pkg update aqui, ó. Então, agora ele vai comunicar com todos os espelhos que a gente tem configurado. Na verdade, são quatro, né? O oficial do slack-pkg já é um pouco demorado, né? Mas, tudo bem. Vou deixar ele fazendo o update aqui. E depois que terminar eu já volto. Bora. Deixa eu terminar o nosso... Isso aqui que se corta aqui é quente. Vamos lá. Vamos ver se ele deu alguma reclamação aqui, né? É bom ver essas coisas. Que aqui no canal é assim. É pra você aprender, né? É pra você ver como é que faz, né? É pra você aprender a fazer. Então, aqui ele fez o... Ele começou aqui, né? A parte de... Do alienbob, né? É isso. Ó, ele fez aqui o repositório do corrente. Aqui ele fez o repositório... O espelho do slack-pkg plus. Aqui é o espelho do restricted. Do alien. E do slack-only, tá? Então, ele fez aqui a parte da checagem dos change-log. Aqui ele começou... O que ele fez? Os manifest, né? Os manifest aqui. Aqui é o ZMD5, acredito eu. E aqui... As descrições de pacote. Bacana. Não reclamou de nada. Então, agora sim. Deixa eu dar um clear aqui. Vamos voltar pro... Aqui, ó. Install VLC. Olha só que legal agora a mágica do slack-pkg plus funcionando. A gente colocou um nome genérico. VLC. Pode existir qualquer tipo de coisa relacionada ao VLC. E no restricted a gente tem dois pacotes ali referentes ao VLC. Que é o que o alien botou pra gente lá, né? Então, tem gente que... Ó, gente. Não precisa mais ficar se matando pra compilar VLC. Olha ali. Vamos dar um enter aqui. Vamos instalar. Vamos ver se ele vai funcionar de boa aqui no meu slack-or aqui. Acho que vai ser rapidinho. Não vou precisar cortar, não. Não. Respondendo o Carlos aqui no grupo do slack-jav. Ó, Fih. Só porque eu falei que ia ser rápido... Deixa eu dar um corte, vai. Ponto. Aqui, ó. Vamos dar um enter aqui. Vamos apertar o K de cachorro. Beleza. Agora, se a gente usar o WIT VLC, o VLC tá ali instalado. Vamos rodar o VLC por aqui, que eu quero ver se ele vai... Pô. Queria ver se ele ia reclamar de alguma coisa aqui. Não reclamou foi nada aí, ó. Tá aqui funcionando. Eu não vou pôr nenhum vídeo aqui, porque não tem nada aqui. Eu só tenho os vídeos do... Do coisa mesmo. Então, o VLC já tá funcionando, entendeu? Tá aqui. Deixa eu dar um OK aqui. Tá funcionando. Deixa eu fechar. O que mais que a gente pode procurar aqui é... Vamos procurar uma coisa que eu acredito que vai estar no... Deixa eu ver se eu coloquei o slack-only. Eu lembro que eu... Eu não lembro. O slack-only tá. Tá sim. Tá, então deixa eu pesquisar um programa. Ô, meu Deus. Um programa que possivelmente... Eu quero forçar outro repositório a buscar pra mim. Slack-PKG. Instal. Um pacote. Vai, gente. Me ajuda aí. LibreOffice não vai ter. Vamos ver. Eu acho que LibreOffice não vai ter. Mas não custa, né? Eu acho que os pacotes da NVIDIA tem. Não tem. Então, a gente... Ó. Ô, meu Deus. Tá vendo? Eu tô começando a gostar dos pacotes do Alien. O Alien tá, ó. Então, é... LibreOffice 7.1 já tá aqui, ó. Bonitinho. Eu não sei se ele converteu ou não. Mas do repositório do Alien Bob. Coisa pra caramba. Tá. Beleza. Deixa eu cancelar. Eu lembro que tinha umas paradas da NVIDIA. Então, deixa eu colocar NVIDIA aqui. Ó. Agora sim, ó. As coisas do Slack-Only, ó. O 6G Toolkit. O Driver 375. Que eu, inclusive, usava esse. Ó. Firmware. Os Legacy. Ó. 304. Então, aqui a gente já pode usar as paradas do Slack-Only. Tá. Então, tá aí. Eu acredito que se você tiver que dar prioridade, dê prioridade pros pacotes do Ali. Tá. Por quê? Se você tá usando corrente como eu, ele é basicamente o cara que tá fazendo as coisas funcionarem. Então, obviamente, os pacotes dele, com certeza, pelo menos isso na minha visão, né? No meu pensamento. Com certeza ele tá testando em cima de um Slack-Ocorrente. Então, se ele... Vamos usar a teoria, né? Se, em teoria, ele usou o corrente pra fazer o pacote que tá aqui pra você usar, obviamente a chance de funcionar no seu sistema é bem mais do que 50%, né? Sendo... Vamos jogar aí no cara a coroa, né? E, com certeza, é muito mais... A taxa percentual de sucesso de um pacote do Alien vai ser, com certeza, maior do que o do Slack-Only. Não desmerecendo o projeto dos caras. E sim, entrando nessa questão de teste de qual o sistema usar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E sempre dê prioridade pro Slack-Only, beleza? Caso vocês queiram algum pacote que, porventura, não tem no AlienBob e vocês queiram testar e não quer compilar do Slack-Build, mas tem no Slack-Only, usa o do Slack-Only. Eu já usei muito pacote do Slack-Only. Deixa eu ver aqui, ó. Nelvin. Ó, Nelvin do Slack-Only. Nossa, entrou um... Ah, vamos instalar esse aqui. É N-Vin, né? Então, até... Ó, já não achou aqui. Tá vendo? Já não sonou aqui, né? Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Python, né? Então, eu já nem sei o que que ele instalou aqui. Deixa eu subir um pouco aqui. Hum... Ó, ele instalou o pacote Python-Nelvin. Sinceramente, eu não entendi o que que rolou aqui, não. É, ele instalou o Python-Nelvin. Nem sei que satanás esse aí. Deve ser algum plugin, alguma coisa aí, não o Nelvin propriamente dito, né? Deixa eu colocar o N-Vin. Vamos ver se ele vai. Não, não vai. É uma pena, né? Deixa eu ver o Nelvin-QT. Ele já devia ter encontrado, se tivesse algo do tipo. Deixa eu usar aqui, ó. O Search-Nelvin. Não, também não. Ó, isso aqui é novo pra mim. Faz tempo que eu não uso. Então, ele tá... Ele não encontrou a opção. Slack package de versão 15. Opção, install, remove, search, file search. Olha só. Download, upgrade, install. Bacana isso daqui. Ó, journey template, install template, remove. Info package. Olha só. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou instalar aqui o Nelvin. Uma curiosidade é que eu achei que ele era o Nelvin. O meu cérebro ignorou o Python aqui na frente. Então, tipo assim, se você não lembra o nome do pacote, você pode usar a parte do nome. E tudo que for referente, ele vai usar. Ele vai filtrar ali. Então, vamos usar aquilo lá no nosso favor, né? Que é o... Cadê? Ô, meu Deus. Cadê você? Ele apagou ali? Ô, Jesus. Tá, é. É, então, slack.pkg.info. Python. Nelvin. Olha só que legal. Esse info a gente consegue dar uma estudada aqui. Package name. Python. Nelvin. Tá. Aqui é o mirror. Localização. Dentro de Python. Python. Nelvin. Ele precisa do greenlit. MS package Python. E trollius. Não sei o que esse trollius aqui não. Python. Python. Nelvin. Python client for Nelvin. Ah, tá. Então, isso aqui é interessante. Eu lembro que quando a gente ia instalar alguns plugins no Nelvin, precisava do Python. Então, talvez esse Python Nelvin, ele é, vamos dizer assim, o que faltava para alguns plugins funcionarem. Isso aqui é interessante. Interessante isso daqui. Bom, eu acredito que até esse presente momento vocês já entenderam basicamente como funciona o slack.pkg.plus. A gente já tem aqui 40 minutos de vídeo. Se nesses 40 minutos de vídeo você de fato não aprendeu usar o slack.pkg.plus e ver a real vantagem de usar esse patch, né? Eu gosto de chamar de patch. Cara, slack não é para você. Não, brincadeira. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de colaborar com o canal, se inscrevendo, compartilhando nesse vídeo para que possa ser atingido por mais pessoas e ajudar mais pessoas também. Forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Vou ficando por aqui e... Fui. 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 Fui.